Gente, humoris, se eu tô aqui, você tá aí, a Divil tá entre nós, você já sabe, o consultório tá aberto. Tema de hoje, Fe Gentil e a Divil Esporte. Vamos pras ruas. Eu sabia o que você faz pra manter a calma e o controle na academia pra poder dividir os aparelhos, né? Gente, humoris, se eu tô aqui, você tá aí, a Divil tá entre nós, você já sabe, o consultório tá aberto. Tema de hoje, Fe Gentil e a Divil Esporte. Vamos pras ruas. Eu sabia o que você faz pra manter a calma e o controle na academia pra poder dividir os aparelhos, né? Complicado, complicado, complicado. Gente, mas é um mal necessário. Não tem como não dividir aparelho, não revezar. O ruim é a academia muito cheia, muito lotada, mas já que tá, tem que dividir. É chato, também não gosto, mas tem que fazer. Próxima. Pô, Fê, tô querendo aumentar a carga na academia, mas toda vez que eu consigo eu fico muito dolorido. O que eu faço? Ih, mas aí é pros profissionais que entendem. Eu também sou pensador, quando eu aumento um pouco é normal. Pelo pouco que eu sei, só por prática mesmo do exercício, tem que aumentar gradualmente, malhar um dia a perna, um dia a braço, um dia a braço, um dia a perna, umas coisas assim. Mas isso, olha, só os profissionais de educação física vão saber dizer. Eu não sou especialista no assunto. O que tá progredindo é isso que importa. Sempre com saúde, sempre cuidando do seu corpo pra não comprometer nenhum músculo, né? Articulação, pelo amor de Deus, eu vou fazer uma lesão. Até porque você sabe que dores físicas, musculares, dor de cabeça, é com a de Vil. O resto todo é com o Fê Gentil. Fiquem ligados, vocês sabem, quando eu abro o consultório a gente vai bater um papo gostoso como foi hoje. E também dar descontos incríveis pra vocês em vários produtos da linha de Vil, hein? Não percam. Beijo, até a próxima. Começou. Hum, esse é a batata frita e nugget. Nossa senhora. Relaxa que o chão é higienizado, com álcool gel, tudo certinho. Cadê o de cima? Rápido, gente. Mesa 4 reclamando. E esses cozinheiros hoje, eles não tão muito bem, não. Cara, tá cortada. Já passou pra direita, botou na frigideira. A massa tá aqui. Começou. Hum, esse é a batata frita e nugget. Nossa senhora. Relaxa que o chão é higienizado, com álcool gel, tudo certinho. Cadê o de cima? Rápido, gente. Mesa 4 reclamando. E esses cozinheiros hoje, eles não tão muito bem, não. Cara, tá cortada. Já passou pra direita, botou na frigideira. A massa tá aqui. Tá no ponto. A massa tá pronta. O da esquerda volta. Pega a massa, que é o ingrediente principal. Não pegou. Pegou o camarão. Mirou na massa, acertou o camarão. Já errou. Não acertou porra nenhuma. Tá vindo. Agora a organização fluiu. E agora chegou. O camarão tem que cortar. O arroz fica de um lado e a panela do arroz fica do outro. Perceberam? O da direita já cortou o cogumelo. Já tá na panela. O da esquerda, por sua vez, pegou o arroz lá do outro lado. Que essa certamente não é a configuração mais inteligente. E tá voltando pra botar na panela. Agora já tem dois arrozes prontos. Se é que o plano de arroz é arroz. Tá desorganizado. Tá bagunçado. Não vai conseguir a vitória dessa maneira. Completamente bagunçado. Totalmente sem um comandante esse time. Cruzou o campo inteiro. Pegou o arroz. Jogou na panela. Vai mais uma vez dar defesa até o ataque a esse jogador. Gastando energia desnecessariamente. Deu sorte. Não sei como conseguiu esse prato pronto. Ninguém entendeu nada. Nem quem tá jogando. Mas sorte que juízo tem esse time. Tempo do pedido tá correndo. Tempo da fase também. E o cogumelo tá no fogo. Agora vamos ver o que vai acontecer. Aqui na direita temos um esperando o cogumelo. Que ficou pronto. Vale a tempo. E vale a tempo. Entregou? Entregou. Conseguiu entregar os 46 do segundo tempo. Um prato totalmente desorganizado. E tá desapontado. Vai ter reclamação. Vai estar no reclame aqui. E vai estar mal falado nas redes sociais. É isso que a gente não quer. Gente, o Moris já devidamente posicionado. É tudo instalado, ligado, aceso, conectado. Pra falar com vocês. Daqui a pouquinho tem live. Seis horas. Clica aqui nesse link. É só vocês clicarem aqui. Porque eu sei que às vezes vocês ficam mandando mensagem. Ah, mas onde é? No YouTube? É no Atlete? É no canal? É no Instagram? No Facebook? É no Orkut? É no ICQ? É onde? É aqui, gente. Clica. Que daqui a pouco a gente tá no ar. Seis horas, hein? Tem live. Vem. Hoje é a noite. Aqui na selva. Quem dorme é o leão. Au... Au... Au-in-ba-wei, 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 au-in-ba-wei. Au-ru-ru-ru, ru-ru-ru-ru... Au-ru-ru-ru... Eu não gosto quando que eu tive aqui. Quero comer. Quero comer. Vai fazer pizza. Saúde. 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 Não, não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não tem dúvida. Não, não. 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 mas é ela que salva vidas a nossa parte, não desistam